Eu ensino português na Áustria, na cidade de Graz, tinha uma carga horária relativamente alta e também era diretora do Instituto Latino-Americano em Graz. Então, com dois empregos, ia ainda fazer, às vezes ficava aí à distância, mas foi um reaprendizado como se pode aprender à distância também. Foi ótimo para mim, foi realmente uma grande experiência e me abriu o caminho. Para mim, por exemplo, seria impossível fazer aulas presenciais. Um mestrado presencial não seria possível, absolutamente.